O principal processo de enganação consiste em desejar alcançar a liberação. Fundindo-se no supremo, porque isto provoca o desaparecimento permanente do serviço amoroso da crescência. O desejo de fundir-se no brownbounding pessoal é o tipo mais sutil de ateísmo. A partir do momento que se encoraja tal ateísmo, disfarçado com as vestes da liberação, a pessoa torna-se completamente incapaz de criar o caminho do serviço emocional à suprema personalidade de Deus. O prefixo pra, no verso do Sivar Bhagavatam. O prefixo pra, no verso do Sivar Bhagavatam. A grande escritura Sivar Bhagavatam, compilada por Mahamuni e Ardera, a partir dos quatro versos originais, descreve os devotos mais elevados e generosos, que rejeita inteiramente os métodos enganadores de religiosidade motivada materialmente. Ele propõe o princípio máximo de religião eterna, que realmente pode mitigar as três espécies de miséria de um ser vivo, e otorgar-lhe a bênção máxima de prosperidade e conhecimento pleno. Aquelas pessoas desejosas de ouvir a mensagem desta escritura, com submissa à atitude de serviço, poderão cativar imediatamente o Senhor Supremo em seus corações. Portanto, não há necessidade de nenhuma outra escritura, além do Sivar Bhagavatam. O prefixo pra, neste verso, indica que o desejo de liberação é inteiramente rejeitado. Significa que esta é uma anotação feita por Sivara Swami, o grande comentador do Sivar Bhagavatam. Todas as espécies de atividades, tanto auspiciosas quanto inauspiciosas, que sejam prejudicais, ou melhor, prejudiciais, ao desempenho do transcendental serviço amoroso ao Senhor Sri Krishna, são ações da escuridão, da ignorância, significado por Sivar Bhagavatam. A comparação poética do Sr. Chaitanya e do Sr. Nitya Ananda ao Sol e à Lua é muito significativa. As entidades vivas são centelhas espirituais e têm a sua posição constitucional, o serviço emocional ao Sr. Supremo, em plena consciência de Krishna. As ditas atividades piedosas e outras execuções ritualísticas, piedosas ou impiedosas, bem como o desejo de escapar da existência material, todos são considerados coberturas destas centelhas espirituais. As entidades vivas precisam livrar-se destas coberturas supérfluas para se ocuparem plenamente em consciência de Krishna. O propósito do aparecimento do Sr. Chaitanya e do Sr. Nitya Ananda é dissipar a escuridão, calma. Antes do aparecimento deles, todas essas atividades supérfluas das entidades vivas estavam cobrindo a consciência de Krishna. Mas, após o aparecimento destes dois irmãos, o coração das pessoas está se limpando e elas estão novamente se situando na verdadeira posição de consciência de Krishna. que é a graça do Sr. Chaitanya e do Sr. Nitya Ananda. Elimina-se esta escuridão da ignorância e traz-se à tona a verdade. A verdade absoluta é Sri Krishna. E a devoção amorosa, a Sri Krishna, manifesta com amor puro, é alcançada através do canto congregacional do Santo Nome, que é a essência de toda a bem-aventurança. A lua e o sol dissipam a escuridão do mundo externo e assim revelam objetos materiais externos, tais como potes e pratos. Mas, esses dois irmãos, o Sr. Chaitanya e o Sr. Nitya Ananda, e sigam a escuridão do mais profundo recôndito do coração e assim ajudam-nos a encontrar as duas classes de Bhagavata. Pessoas ou coisas relacionadas com a personalidade de Deus. Eka Bhagavata, Boga, Bhagavata Shastra, Ara Bhagavata, Rata, Vakmi, Graça, Patra. Um dos Bhagavatas é a grande escritura Srimad Bhagavatam. E o outro é o devoto puro, absorto, nas doçuras da devoção amorosa. Dois Bhagavata, Dwaravi e Vapiraça, Tamharariga e Tamra, Preme, Rói, Vaxa, por meio das ações destes dois Bhagavatas, o Sr. instila as doçuras do transcendental serviço amoroso no coração do ser vivo e assim o Sr. no coração do seu devoto deixa-se controlar pelo amor do devoto. A primeira maravilha é que ambos os irmãos aparecem simultaneamente e a outra é que eles iluminam as mais fecunditas profundezas do coração. Esses dois, o Sol e a Lua, são muito bondosos com as pessoas do mundo. Assim, para boa sorte de todos, eles apareceram nos horizontes da bengala. A famosa capital antiga da dinastia Sena, que era conhecida...